Estado, o que de sugestões enviadas pelo E-Democracia o senhor aproveitou no projeto do Marco Civil da Internet? Nós recebemos e incorporamos ao nosso relatório várias propostas que chegaram através do E-Democracia. Portanto, o E-Democracia foi também um canal para o recebimento de sugestões que foram aproveitadas na mudança do texto e que levou ao texto final que nós aprovamos aqui na Câmara do Marco Civil da Internet. E-Democracia